De chover, ela fez a dor, roca, raro, caí, mas desceba aí Só de chover, ela fez a dor, roca, raro, caí, mas desceba aí Pra chover, dá uma queda com vocês, pra chover, dá uma queda Não me caí, não me desai, não me desai, não me perdoa por favor É que eu tô cantando, assim, eu te entendo a cantar, meu amor É que eu tô cantando, assim, eu te entendo a cantar, meu amor Ah, você me deixa legal, você é tão sensual Eu nunca vi na sua volta, lança a misericórdia Ah, você me deixa legal Rola, luta, fecha, raro, caí, mas desceba aí Pode chover, dá uma queda com vocês, pra chover Pode chover, quer não fez a dor, caí, mas desceba aí Pode chover, quer não fez a dor, caí, mas desceba aí Pode chover, quer não fez a dor, caí, mas desceba aí É a noite a luz que eu peguei a minha pele Horas e telas, o céu A oceana, a deus da louva A oceana, o que tinha um cavo ao céu O que que seja te amar Vem ver essa louca paixão Se me quer, venha logo me abraçar Venha ser meu sonho de verão Enquanto a louva brilhar Quero te encontrar Oh minha princesa Pra poder te dizer Fazer de você Na volta da galera Com você, cara Se me quer, venha logo a você O que que eu te fazer Só me deixa Agora Na mágica Eu vou te abraçar Venha ser meu sonho Diga lá Não posso negar E eu te desejo Não posso achar O que você vê nem de verão Eu sei o que sou Esse amor era romântico Era romântico Vai rolar Eu sei o que sou Esse amor era romântico Era romântico Abra o seu coração Venha ficar comigo Me abraça Me veja agora Chegou a hora Que eu sei feliz Me abraça Me abraça O meu sonho Chegou a hora Que eu sei o que eu Um dia Te faço feliz Eu sei o que eu sei o que eu sei Eu sei o que eu sei o que eu sei Eu sei o que eu sei o que eu sei Eu sei o que eu sei o que eu sei Eu sei o que eu sei o que eu sei Eu sei o que eu sei o que eu sei Eu sei o que eu sei o que eu sei Eu sei o que eu sei o que eu sei O que é isso?